A última dupla da noite, aplausos para Jairo Silva e Jefferson Silva Vamos lá, atenção plateia, atenção poetas, gêneros, cestilhas, tempo 5 minutos, assunto para Jairo e Jefferson O que a mídia vem mostrando, o que a mídia vem mostrando, cadê os aplausos para os senadores? O que a mídia vem mostrando, o pessoal não evita, nem daqui a uns 100 anos eu quero escutar a Anitta Que ela é bonita demais, mas não tem música bonita O pessoal acredita, mas a mídia critica Tem fuxico na TV, briga na TV fuxico Enquanto o Faustão abre a boca e quem tá lá não abre o bico Eu nada mais classifico no país verde e amarelo Roberto pode ser rei, mas é um rei sem castelo E Belo não possui beleza pra ter o nome de Belo Tem cantor pé de chinelo como Gustavo e Luan Eu não sou fã de Renata, que eu acho Renata fã Maria Chuteira no jogo aberto de manhã Eu acho que é um tantã, quem vai que meira assistir Só vai, não vai dar namoro, quem não tem pra onde ir Latino pra ser cachorro, só o que falta é latir Eu já cansei de assistir tanto programa indecente O Big Brother Brasil eu vejo diariamente Fazendo um bordel ao vivo dentro da casa da gente A TV obriga a gente a ver propaganda errada Gado dólar, bela, vive da fama que foi lhe dada E melão só se for a fruta que a mulher não vale nada A mídia é alienada e por isso é que eu penso assim Ei Roberto é muito bom, MC Gui é muito ruim Eu sou mais Luiz Gonzaga, Elba e Petro Samuri A própria mídia pôs fim nos mais bonitos papéis Robinho que a mídia disse que é jogador nota 10 Tem mais dinheiro nas mãos do que futebol nos pés Chorão mano pra foi 10 e sem ele um rock é chorão Roberto justo é injusto, Jesus blues é quase cão E leão lobo é só viado, não é lobo nem leão A massa fica no chão com tudo que a mídia traz E me segui como artista, saí em todos os jornais Que aquilo pra ser artista precisa aprender de mar Pisolata é tão maldaz que Liberto ainda está Levou um chá de sumiço e atrás dele tem quem vá Só falta o chá de cadeia que o homem gosta de chá O que a mídia nos dá é bordel em toda rua Pânico na TV, na band com banda de mulher nua Põe tantos cabeças de emprego dentro do mundo da lua Valeu, valeu, aplausos pra Jair Silva e Jefferson Silva Concluíram as festílias, vamos agora pra moto E é um moto em 10, moto em decacílabo Atenção plateia, atenção poetas Não existe país da consciência quando falta governo igualitário Não existe país da consciência quando falta governo igualitário Eu quero ouvir os aplausos pra Jair Silva e Jefferson Silva Não existe país com esse nome que bandido dá fim nas testemunhas Que sem terra tem terra só nas unhas E fome zero não zero a dor da fome Que o que é meu por direito o rato come Que político desvia todo erário Quem trabalha não passa de um salário E pobre morre por falta de assistência E não existe país da consciência quando falta governo igualitário Pode até melhorar, mas eu duvido Um país que de roubo tem detalhe Quando falta um governo que trabalha E também falta um país desenvolvido O governo é passando por sabido E todo mundo é passando por otário E pra o país melhorar é necessário Que nós mesmo tomemos providência Não existe país da consciência Quando falta um governo igualitário Não existe país sem ter quesilha Com o governo que dá mais ré em bolsa Que a família não tem nada na bolsa Apesar de ganhar bolsa família No Brasil, os santinhos de Brasília São diabos que tem desfacilário E sem falar que um bando de corsário Rouba a banda do pão da indigência E não existe país com consciência Quando falta um governo igualitário Já vivi de diária trabalhando Mas não vi do dinheiro nem a cor E ninguém pode mandar Enquanto for essa Dilma Rousseff no comando Que o dinheiro que eu ganho desse bando Não coloco uma feira em meu armário Que diária somente no diário Não consegue manter uma existência Não existe país da consciência Quando falta um governo igualitário Quem de fato tem teto Quem arrasa de direito Não tem uma guarida Sonha com minha casa, minha vida E finda o resto da vida sem ter casa Quem possui nome sujo Nas terasas numa loja Não abre um crediário E sem falar que produto inflacionário Deixa o bolso em estado de emergência E não existe país da consciência Quando falta um governo igualitário Da política eu preciso Sendo exceto um político Que acabe o nosso porte Prometendo dar teto e dar transporte Mas não dá nem transporte nem dar teto Os impostos da gente vão direto Para o cofre do fundo monetário E meu país por não ser educandário Tem crianças sofrendo a consequência Não existe país da consciência Quando falta um governo igualitário Como quem descalçado anda é desse jeito O país verde e amarelo Porque todo país pede chinelo Nem chinelo tem pra botar no pé A justiça caminha em marcha Ré CPI Finda em pinça no plenário E o poder do poder judiciário Não possui o poder de eficiência E não existe país da consciência Quando falta um governo igualitário Quando falta um governo igualitário Hoje em dia o planeta vive mal E tem de pobre com rico divisão Quem tiver um milhão vale um milhão E quem só tem um real vale um real Porque nossa igualdade social até hoje se encontra no berçaio E essa desigualdade de salário é o que tem gerado violência Não existe país da consciência quando falta um governo igualitar Numa pátria que tem gente carente, casa cai, mas ladrão não desmorona Zona é mãe da pessoa sem mãezona e paciente, padece paciente Numa pátria, um país educado e consciente só existe no nosso imaginário A miséria é um câncer originário à certeza da dúvida da ciência E não existe país com consciência quando falta um governo igualitar Aplausos, aplausos para Jair Silva e Jefferson Silva Concluindo a participação da dupla com o terceiro Festival de Quantas Repentistas na cidade de Picos Meninos, a vontade e graças com as gerações Valeu Hiponáx, abraçar a todos carinhosamente Abraçar a Graça Moura, nosso amigo Hiponáx, por as presenças Agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus pelo fôlego da vida Hipólito pelo convite, Graça Moura pela credibilidade Para a gente ter uma honra, nós somos o Piauí Fazer juiz ao nosso estado é muito bom Já moramos aqui dois anos, aqui nas proximidades de Picos Uma cidade chamada Mons. Hipólito E fizemos algumas canturias aqui em Picos Para a gente é muito bom estar voltando Abraçar a todos, carinhosamente, novamente Dizer que é uma felicidade de estar em Picos com todos vocês Jefferson vai falar sobre os nossos materiais Um abraço e boa noite, obrigada Agradecer a todos pela presença A vocês Se não fossem vocês, não estaria acontecendo essa festa Dessa maneira tão linda Agradecer ao poeta Hipólito Moura pela lembrança da nossa dupla Pelo convite A doutora Graça Moura, essa figura Essa pessoa especial para nós, cantadores E para vocês, apologistas da cantoria Obrigado a todos Fiquem com Deus E até a próxima, se assim, Deus nos permite Obrigado Valeu Agradecer a cada um de vocês Dizer que João Lourenço foi embora Mas meus cedentes ficaram aqui, tá certo? Quem quiser adquirir Agradecer agora e ter a maior satisfação em autografar Para quem quiser, tá bom? Agradecer a Hipólito Moura Também a minha querida Graça Moura E a cada um de vocês pela presença Graça, seu riso de graça Me serve de energia Ao poeta Hipólito Moura Agradeço a parceria A vocês, muito obrigado E adeus até outro dia Obrigado minha gente Até a próxima Obrigado Amém Obrigado.